Fala folgados, aqui é o Vulcão, mais o Vamos Jogar Ghost of Tsushima. No episódio passado nós viemos até aqui, no nosso lar, e pegamos a armadura de nosso pai. A armadura do clã Sakai, que é muito bonita. Mas fiquei triste porque ela não é a armadura que ele tá usando na capa. Que é a armadura que eu quero usar até o final do jogo, a armadura do fantasma. Então ela continua sendo aí no final do jogo, infelizmente. Mas essa armadura é a que a gente vai usar até lá, porque ela é muito bonita, cara. E é muito boa também. Então hoje nós iremos prosseguir aí com a história. Vamos finalizar aqui as missões da Yuriko primeiro. Depois voltaremos, porque a gente deixou muita coisa pra trás. Muita coisa pra trás mesmo, olha só. Sem contar que vocês pediram nos comentários pra eu melhorar a nossa espada. Que a gente tá causando pouco dano. E eu concordo, Vulcão. A gente tá fazendo cosquinha nos oponentes. Então a gente tem que aumentar o nível da nossa espada, é pra causar mais dano. Mas vamos fazer aqui as missões da Yuriko primeiro. E aí, Yuriko, beleza? Vamos então fazer aquele veneno novo. Pra melhorar aí as minhas missões e etc e tal. Pra gente ganhar essa guerra. Olá. Claro. Picanha tem? Só preciso de veneno. Porque eu não gosto de peixe. Você tentava se lembrar dos ingredientes. Hum. Eram flores. Flores? Você se lembra, não é? São as que plantei no cemitério da sua família. Hum. Lembro de lavar as lápides. Meu pai me fazia pegar baldes de água do lago. Ele sabia que eu deixaria forte. E ensinaria a respeitar seus ancestrais. Você não lembra das flores, Jim? Talvez. Filhos da aranha. Hum. Isso mesmo. Beleza. A gente tem que voltar no cemitério, então. Os orgulhosos não resistem. O título da missão. Olha só. Um negocinho de fazer chá ou é de fazer o veneno? Viagem com o Yuriko. Uh. Foi o que eu pensei. É por uma boa causa. Faça bem forte pra ter efeito em homens. É óbvio que é necessário, Yuriko. O que precisamos. Beleza. Até como você contar mais histórias da minha infância pra gente aprender um pouco mais. Essa parte da floresta. Estive aqui quando era criança. Da nossa história. Depois que sua mãe faleceu. Não quis acreditar que ela havia partido. Então fugi de casa e vim pra cá. Sua mãe adorava dar longas caminhadas por aqui. Eu a procurei até anoitecer. Continuei a chamá-la. Mas ela havia partido. Hum. Eu estava perdido. Você desapareceu por três dias. Caramba. Eu estava quase morto quando seu pai o encontrou. Nunca o vi tão bravo. Bravo com ele mesmo por falhar em proteger você. Vi seu pai antes de inúmeras batalhas. E ele nunca ficou tão preocupado quanto nas noites sem dormir que passou. Procurando seu único filho. Hum. Não falta muito pro cemitério. Tá bom. Então. Ele me amava. É óbvio que não. Não tenha tanta certeza. Eles discutiam bastante. Kazumasa achava que seu tio era muito rígido. E cego as possibilidades. Ah. Kazumasa tinha imaginação. Imaginação? Meu pai? Hum. Você se parece mais com ele do que imaginar. Beleza. Porque nós iremos seguir o caminho do fantasma. Fique aqui. Confronto. Caramba. Tem uma galera ali. Seus malditos. Saiam daqui do cemitério. Então vamos lá, gordão. Vem, cara. Vem. Pode vir. Oh, caramba. Oh. 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 Vamos. Obrigado com essa porcaria. Oh. Minha da mãe. Sai daí, pô. Sai daí. Oh. Caramba. Oh. Oh. Puxa. A vida do gordão ali tá me arrebentando com esse negócio. Oh, né. Vai. Vamos. Vamos lá. Oh. Opa. Caramba. Toma. Oh. Vem cá, vem cá. Vem, seu lixo. Cacilda Não peguei o tempo Toma Caracoles Deram trabalho pra mim, viu Vocês estão implorando pra eu colocar habilidades Também aí, em combate Porque realmente a gente tá fraco, eu coloquei muita habilidade Se eu não me engano, em fantasma Então a gente vai mudar aqui a nossa árvore Um pouco folgados, eu ia focar no fantasma Agora, né, dá pra gente focar Mas vamos Colocar aqui no samurai Deflexão, se eu não me engano isso aqui faz com que a gente É, consiga fazer Essa deflexão aí naqueles ataques vermelhos Apare um ataque não bloqueável De espadas mongóis Isso é muito bom, a gente vai comprar agora Beleza, qual que é a próxima Evasão, corra na direção do inimigo E corte com movimento rápido Uh, isso é legal Esse outro aqui significa o que? Realize um golpe pulando o seu cavalo Para derrubar o inimigo Exploração Vento da vida Fontes termais Vento de determinação Caramba, tem várias coisas interessantes aqui Vento da vaidade Sigo o vento que guia sobre itens que possibilitam Personalizar a sua aparência Revelam aí as raposas Santuários de nariz Caramba, tem várias coisas aqui Mas Deixa eu dar uma olhada Posturas Olha só A gente precisa colocar perfuração Vamos colocar essa perfuração Golpei seu oponente com dois ataques perfurantes Qual que é o próximo? Dando atordoante contra espadachins em todos os ataques de postura Espadachim é o que está mais dando trabalho para a gente aqui agora Cacilda Vamos começar então Melhorar nossas posturas Porque de samurai A gente já colocou praticamente todas Isso daqui significa o que só? Corra na direção de mim Corte com movimento rápido Isso eu acho que não é interessante Realize um golpe pulando o cavalo Também não Vamos fazer o seguinte então Vamos na postura Vamos melhorar aqui Golpei seu oponente com dois ataques Beleza Essa próxima é Aumente o dano atordoante contra espadachins Qual que é o próximo? Realize três ataques perfurantes Caramba, realize ataques pesados Com velocidade intensa Uh, Cacilda Então tá Vamos focar primeiro aqui de espada Beleza Olha só Nossos ataques estordoantes estão melhores agora Beleza Estamos virando um melhor espadachim, né? A gente está focando em muita coisa errada A gente está causando pouco dano Estamos sofrendo para matar o povo aí Tá Elimine os mongóis no cemitério Tem mais? Caramba Aonde que tá? Ah, eles estão ali, ó Puxa vida Tem várias pessoas Vamos fazer o seguinte Tá Calma lá Yuriko Fique tranquila Pegar esse cara aqui, ó Toma Ah, você é um chefe? Muito bom Opa 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 Não tô vendo nada, né? Muito obrigado, câmera Tá ajudando aí o computador Tá com medo de perder Uh Ah Líder morto Beleza Faltam só mais três Pra gente Mudar pra próxima postura Deve ser uma postura boa, né? Quem mais? Opa Arqueiro Arqueiro Vem cá, vem cá Oh Que isso, cara? Toma Uh Ficou de noite Enquanto a gente lutava aqui Vem, 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 vem cá Vem cá Isso Vamos ficar aqui atrás Toma Já era Opa Esse aqui é a postura É outra postura essa, né? Chega mais, cara Chega mais Caramba Que maldito Toma Vamos lá Vamos correr Pega os arqueiros Pega os arqueiros Errou Toma Cuidado, Fou Cuidado Opa, opa, opa Então venham, venham Pode vir, pode vir Caciu Toma E aí? Você agora? Quem? Cuidado, cuidado, cuidado Eu tô ouvindo o arqueiro Já vi, já vi, já vi Já vi o maldito Calma lá, cara Deixa eu pegar o arqueiro Não Achei que tinha visto Ah não, tá ali mesmo Tá ali mesmo E aí, meu cara, beleza? Toma Meu amigo, você tá me enchendo a paciência, hein, cara? Opa Cacilda Olé Calma, 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 calma Toma Acertou o próprio amigo Como é trouxa Agora sim eu vou pegar você, cara Seu porcaria Calma, 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 calma A câmera não tá ajudando muito aqui não, hein, folgados Caramba Que bando de malditos Fale com o Yuriko Limpa a espada, né, pra não assustar ela Vambora A câmera não ajudou a gente nesse local aqui não, viu Tá tudo certo, Yuriko Claro Eu mandei eles embora, conversei com eles E eles Eles aceitaram ir embora numa boa Mas Sério Tá bom Caramba, Yuriko Seja mais precisa Estamos perdendo tempo Vambora Caramba Realmente Não dos Ronins De Kazumasa Do meu pai? Por quê? Ele e seus samurais espantaram os Ronins Mas Kazumasa os perseguiu a pé Dava pra ouvir os gritos deles Ele voltou um pouco antes do amanhecer Coberto de sangue Oh, tô gostando do meu pai, hein Os próprios olhos dele confundiram com o demônio da floresta Você reconhece este lago? Costumávamos meditar aqui Como você era agitado Você me dizia pra fingir que eu era uma pedra Eu só queria nadar A vista é muito melhor da margem Criança é assim mesmo, meu cara Junte-se a mim, jovem mestre Estes ossos velhos precisam de um descanso Hum A gente vai meditar agora? Tá bom Agora é você que vai conter minha agitação Bom, vamos descansar então Que bela noite Que tal a gente fazer um haiku? Algumas das minhas memórias favoritas Aconteceram nesse lago Hum Conter a agitação de uma criança? Sua mãe e eu vinhamos aqui Quando ela estava grávida de você Interessante Temos que ir andando A Eurika é praticamente uma avó, né? Um homem feito e mal consegue ficar sentado Podemos meditar de novo Depois da guerra Pois é Tomara que ela sobreviva, né? Até, até aí, né? Coitada Fique tranquila, Euriko Farei de tudo para protegê-la A gente vai andando Ah não, beleza Vamos a cavalo que é melhor, né? Opa, tem uma Uma fogueira ali na frente É um mini acampamento? Enfim, não sei Certeza que vai ter mais mongóis por aqui, né? No outro cemitério Eu acho que a gente não está causando tanto dano também, folgados Porque, queira ou não Olha só, eu pulei Para metade do mapa, ó A gente está quase para o norte Eu imagino que aqui, ó Seja o final do jogo, né? Olha onde a gente está A gente pulou muita coisa Por exemplo, se eu voltar aqui agora Com as arabatanas e tudo Eu acho que vai estar muito mais fácil Porque aqui é o começo do jogo, né? Posso estar errado Posso estar errado Não sei Mas essa é a minha lógica Calma lá, cara Um pouco de exercício físico É bom para qualquer um Poxa vida Não reclame, Jin Vamos correr? Vamos Floresta serena Opa É aqui, né? Beleza Eu não estou vendo nem o mongol Cuidado aí, Urico Deixa que eu vou na frente Como puderam? Podem quebrar pedras Mas não podem A lembrança desses teres Olha só Quebraram as pedras e tudo Profanaram o cemitério Caramba Tá, pode deixar que eu colho Ah, um, dois, três Já achei Certeza que vai aparecer alguém aqui Certeza Vamos lá Sobe aí, Jin Caramba Aqui então Poxa vida Não sobe uma muretinha dessa ainda, cara? Pois é Caramba, né? Os mongóis são muito filha da mãe, cara Muito mesmo Todos irão morrer Coletamos tudo Beleza Vamos voltar lá Por aqui Será que a gente vai ser interceptado por mongóis? Tomara Estou Cedendo Por sangue Tá aqui, Urico É tudo o que consegui achar É suficiente pra fazer o veneno, mas Não quero que a gente se despeça Hum O cemitério do Shimura não é longe E tem vista da cascata Então vamos Beleza Vamos lá, Urico Vamos até a cascata, então Pra passarmos um pouco mais de tempo juntos, né? Poxa vida Ela gosta realmente de mim Eu gosto dela também Praticamente minha avó Não, não Perdão Errei o caminho Errei o caminho, Urico Tô voltando, tô voltando Beleza Ah, vamos viajar então O meu é o azul E o seu é o cavalo vermelho É facinho de identificar, hein? Simbora Tem como apertar o passo? Beleza Caso massa Gosto de nossas cavalgadas juntos Você disse Caso massa Disse Disse Você monta com a elegância de seu pai Poxa vida Você costumava cavalgar com meu pai? Lord Sakai me ensinou a andar a cavalo Hum Pronto, só falta ela ser minha mãe Cuidado, não goza a frente Né? Espere, posso fazer um novo veneno pra você Opa Mas já assim? Beleza Isso é muito bom Excelente Será que ela vai fazer mesmo assim? Uh Beleza Dardo alucinógeno Disparado pelas arabatanas Causa um acesso de fúria nos inimigos Fazendo com que ataquem sem distinção Ficarei aqui Tá bom, Urico Vamos confirmar aqui Vamos ver como que tá Derrote os mongóis Atordou escudeiros com ataques pesados Na postura da água Encontre e observe o líder mongol Beleza Vamos adentrar por aqui então Ah não, não, não O pássaro, caramba Puxa vida Ah, eles me viram Caramba Tem águia agora Que chama atenção, né? Cadê? Vem cá Vem cá Uh, peguei Já era Eles foram alertados Estão me escondendo aqui Eles vieram até aqui mesmo Olha só Essa planta que tá me escondendo Eu já nem sei Muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado mesmo Tá Eu ia usar a zarabatana agora Mas enfim, né? Vamos colocar aqui na Bomba de fumaça Beleza Bom, matamos o pássaro Vamos lá Vamos prosseguir Tá tranquilo Eles vieram por aqui Pularam o muro e tudo Até que eles são ágeis Tem mais pássaro ali Cássio Vamos ladinho Beleza Tem alguns cavalos ali Opa Me escondi Me escondi Toma Uh, o pássaro tá me vendo O pássaro tá me vendo Se esconde Se esconde Com o amarelo Beleza Quase que eu acerto ele Uh Ele tá gritando Puxa vida Deixa ele gritar Que pássaro mais maldito Esse, né? Oi Cuidado Todos eles me viram Tá Então tá excelente Calma lá Calma lá Opa Eu quero usar Eu quero usar o dardo pra ver Pula aqui Pula aqui Vai Sobe aí Aê garoto Boa Oh, oh Sanei, sanei Caramba Eu não tô conseguindo usar Zara batana Por que agora, hein? Uau Lé Cacilda Calma Calma Não vamos morrer Dessa vez, hein? Dessa vez não Aqui no meio Isso Boa Caramba Não durou nada Bom Vamos ver quem que tá vindo Na nossa direção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que tem bastante gente aqui Calma 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 Meu Deus De novo uma de Rambo Que não tá dando certo, hein? Não tá dando certo Mas vamos testar Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir Vamos conseguir Ó Tem o cara da bomba Sai daí Sai daí Mata esse cara aqui Oi Segura Olé 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 Espera Escudo Escudo Puxa Agora tem um cordão aqui Cuidado Muito cuidado Oi Já foi outro amigo de vocês, hein? Mais uma Naya aqui Toma Toma Tá abandonando o Yuriko não Calma Calma lá Calma lá Opa Olé Olé Vamos lá Vamos lá que tá tranquilo Líder? Ó Matamos o líder Faltam só mais dois agora Muito bom A gente tá ficando melhor Folgados Por mais que tenha sido Uma estratégia bem Rambo Nossa aqui, né? A gente tá indo melhor Olé Opa Caramba Morre Excelente Escudo, 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 escudo Opa Quase que me acertou Toma Joga com o Nine Cacilda Tá bloqueando bastante minhas coisas, hein? Vamos lá Vamos lá Pode vim, cara Pode vim Opa Vem Sua amigo já foi Tá Já era Lenda aumentada Muito bom Não usamos aqui o nosso O nosso Sarabatana Foi Matamos a força aqui mesmo, hein? Tomamos a força do acampamento Onde você pensa que você vai, cara? Sinceramente Seu lixo Bando de profanadores De tumbas e túmulos Deixa eu pegar os suprimentos aqui Coletar as coisas restantes Bomba de fumaça Tem mais brilhantes por aqui Kunhai Tem mais um aqui Bomba de fumaça Opa, estou ouvindo um cavalo Um cavalo perdido do nada Infelizmente eu matei os seus donos, tá? Então Não tenho o que fazer mais pra você Pode ir embora Pode ir embora, garoto Vai Deixa eu me curar, né? Tá, o que tem pra fazer mais aqui? Nada Fale com o Yuriko Ah, beleza Bom, libertamos tudo aqui, né? O acampamento Só conferir Se tem alguma coisa interessante Eu não testei a Sarabatana Infelizmente, né? Porque o pássaro Filha da mãe Me Me viu Opa, tem coisa ali Tem coisa ali Ferro Muito bom Sempre bom coletar essas coisas Porque a gente vai melhorar O nosso dano depois aí No No ferreiro O que é isso aqui? Ah, munição Que beleza Tem mais alguma coisa Tem gente pra lá Tinha um arqueiro também O arqueiro desceu Pra me enfrentar, eu acho Todo mundo veio O acampamento inteiro Veio atrás de mim, né? Bom A gente libertou esse acampamento aqui Deixa eu só conferir Realmente Agora é nosso Fazenda de Biribira? Não sei Não deu pra ler Foi muito rápido Calma lá Tem suprimentos aqui Tem suprimentos aqui Opa, tem várias coisas aqui Caramba Artefato Bomba de pólvora Beleza O que mais? Não Não é pra su... Se espreme de volta Isso Tem mais suprimentos aqui, Jin Aê, garoto Boa Tem mais um suprimento aqui, ó Ali dentro do estábulo Não dá pra pegar daqui? Tem que entrar aqui pra pegar Interessante Sino Não usamos nada, né? Porque a gente deu uma de Rambo nessa Voltei, Yuriko Acabei com todo mundo Na espadada mesmo Pois é Mas não Agora sim Bandidos não Mongóis Oh Não deu pra ver eles daqui Hum Depois de tudo É a mesma coisa Bandidos e mongóis Pois é É óbvio Vamos limpar o caminho até lá, né? Esses malditos Ah, vamos lá Vamos lá, Robô Caramba, bom Estamos com as nossas kunais Esses três novamente Estamos cheios de munição Está cansada, Yuriko? Não, Lorde Sakai Este é o meu melhor dia Desde nossa tarde No lago de Umi Que bom Não me lembro disso Tem certeza de que era eu? Foi há tanto tempo Você deve ter esquecido Pois é Eu não me lembro mesmo Vambora Tem como apertar o passo? Não Ah, o cemitério Tá ali na frente Será que vai ter mais mongóis? Cemitérios do Shimura Chegamos Tá bem silencioso aqui Não tô gostando nada disso Tomara que não Vamos só conferir aqui rapidinho Não, realmente não tem ninguém Ela nem viu que eu tenho as habilidades De detecção Vamos passar um tempo juntos Porque depois Vai saber o que vai acontecer Você lembra, jovem mestre? Não Prestávamos homenagem aos guerreiros Shimura Enterrados aqui Depois passávamos a tarde escrevendo poemas Lembro sim, Yuriko Vamos escrever um agora Ah, um haiku Beleza Ou poema, enfim É, é um haiku Ah, vamos lá Deixa eu colocar minha espada aqui no chão Beleza Refletir sobre a impermanência Vamos ver Muros impérvios Nobre ambição Monte imóvel Muros impérvios Gostei do monte imóvel Monte imóvel Ou nobre ambição Não, o monte imóvel O monte imóvel Água que flui sem cessar Obras mortais são frágeis Pedra cede a água Montes Pedra cede a água Isso aí Vamos lá Vamos ser contraditório A morte provém Vida vem e vai Lá em cima Clãs se extinguem Não, vida vem e vai Isso mesmo Vamos ver o haiku que nós fizemos Monte imóvel Monte imóvel Pedra cede a água Pedra cede a água Precisa falar desse jeito, né? Vida vem e vai Vida vem e vai Muito bom Muito bom Gostei desse haiku Fogados Gostei Eu achei que haiku tinha que Bem colocado, senhor Tinha que Rimar? Mas não, né? Não sei Coloca nos comentários Caso vocês saibam Pois é Isso é verdade Minha cara Temos que voltar Vou ficar mais um pouco Sozinha? Não é seguro? Não adianta discutir Muito bem Você aprendeu algo hoje Muito bom Caso massa dizia que o Lorde Shimura Se preocupava demais com aquele castelo O ponto mais forte da ilha Ele igualava a força Com um gigantesco imóvel Como uma montanha Entendi Assim como o haiku Não estava errado Dúvida e indecisão Já destruíram exércitos Pois é No meio da batalha Fernadeiros líderes Devem se manter no chão Ser firmes Mas veja aquela cascata Hum O que que tem? Toda aquela rocha imóvel Cede a água Realmente Foi o que eu disse no haiku A força que precisamos Está ao nosso redor Hum Você podia ser uma sensei praticamente Só que palavras Misteriosas Mais um lugar? Ah Tá bom Terminamos? Ah Os orgulhosos não resistem Muito bom Muito bom mesmo Estou gostando dessas missões dela Quase ganhamos um ponto E a nossa lenda está na metade Já já aumenta Lembrança da Yuriko Amuleto de longo alcance Enfim Então vamos Vamos ver se tem mais missão Que isso Yuriko? Você está com tosse? Hum Ela não está bem de saúde não Um conto de Yuriko Dois de dois Chapéu de palha De arqueiro Amuleto menor de longo alcance Bom Vamos falar com ela mais uma vez E terminar as missões dela Então Antes da gente voltar Ela não está bem Percebi mesmo Que ela estava com uma tosse O vento gelado está me afetando Mentira Não é só isso não Não é nada Deixa eu levar você até Akashima Eles podem tratá-la Precisamos visitar um lugar especial Que lugar? Onde? Não é longe Tá bom Depois disso Prometo que verei os seus médicos Eu não estou gostando nada disso Mas se começar a se sentir mal Vamos direto para Akashima É claro senhor Sempre tão sério Óbvio Com saúde não se brinca Onde que nós vamos agora? A Arde da visão Uma nova missão Oh rimou Vamos lá Então eu conheço o local Talvez Não sei Olha só aqui As árvores com flores vermelhas Olha o chão Caramba Bem legal a arte do jogo É óbvio Caramba Ela está cavalgando rápido mesmo Vambora Estou gostando A senhora está cheia de vida Só que não né Essa tosse aí Hum Não sei não Estamos passando novamente Para a floresta serena Só um momento Espera aí Eurika Deixa eu pegar aqui Madeira de teixo Espera aí Tem mais uma planta aqui Rapidão Rapidão Estou indo Estou indo Só estou pegando algumas coisas No caminho Essas coisas são importantes Para fazer armaduras E customizar O nosso equipamento Tem um 100 Por aqui Não tem? Um 100? O que é um 100? Tem um 100 E talvez tenha um Um 200 Um 300 Ah Como você é trouxa né Gostaram da minha piada Foi o Gaddis Um 100 Um 200 Não Não Yuriko Não Yuriko Não Não Yuriko Ele O Dick vai entrar Não Não é maravilhoso Só não me peça para entrar Muito É um lugar de banho É um lugar de banho Não é? Por que viemos aqui? Está chateado? Espero que não seja errado Virmos aqui Não compreendo Não compreendo mesmo É um lugar de banho É um lugar de banho É doloroso ver você Tomado pela tristeza Com a senhora Sakai E o seu menino Oh oh Ah Eu estou entendendo já Eu já entendi tudo Folgados Folgados Eu já volto Ela está delirando Talvez haja um animal Por perto Folgados Eu já sei o que aconteceu Fonte termal da sombra Do bordo Do bordô Ou do bordo Por que ela trouxe a gente aqui? Ela várias vezes No caminho Confundiu a gente Com o nosso pai Folgados Ela tinha um caso Com o nosso pai É exatamente isso Ela tinha um caso Com o nosso pai Folgados Ela está me confundindo Com ele E queria fazer as coisas Com a gente aqui Nesse onsen Só pode ser Não só pode Está fazendo sentido agora Ela está delirando Ela foi chegando perto Falou assim Ah como você está triste Com a sua mulher E com o seu filho Então vamos Pão-te com el-el Enfim Certeza Certeza A Yuriko é minha mãe Só falta essa Só falta essa agora Deve ter um animal por aqui Beleza Opa tem Um lugar para a gente descer Vamos lá Caramba Você melhorou bastante Virou um verdadeiro Jincraft Só falta Roda aí cara Isso Caste um javali Para alimentar Yuriko Vamos ver se a gente acha Um javali por aqui Já achei Vamos lá então Vamos pegar aqui O arco pesado Flecha pesada Beleza Tinha uma talha de longe Isso Isso Muito bom Já vi Já vi aqui Errei Caramba Errei Caramba Errei de novo Eu não sou bom em caçar Eu não sou bom em caçar Não tá Eles já me viram Caramba Eles sentiram meu cheiro Será que eu estou tão fedendo Assim Calma lá Deixa eles Se aprumarem Se acalmarem Beleza Com muita calma Com muita calma O vento Tá pra lá Tá em direção A eles É por isso que eles estão Conseguindo me enxergar De longe Caramba Com muita calma Então vamos fazer o seguinte Eu vou pra cá Vamos sair do vento Eu não sei se influencia isso no jogo Eu sei que no Red Dead Redemption Influencia Aqui eu já não sei Mas aqui também A gente não tá tendo uma visão Muito boa não Vamos subir aqui no morro Eu não tô conseguindo enxergar eles Mas eles também Eu não tô conseguindo enxergar Ah já me viram Me viram Ah não Calma Calma Tá aqui não tá dando certo Eu acho que não tem nada a ver de cheiro Vamos fazer o seguinte Vamos pra cá Vamos atrás da árvore ali Isso garoto Boa 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 Ah já me viram também Ah que cacilda Bando de porco Filha da mãe Agora vai Agora vai Foi Ah já que a gente tá aqui Vamos matar o resto também né Beleza Vocês vão correr? Ou vocês vão me atacar? Eles vão me atacar é? Não Escorreram Beleza Vou levar pra Yuriko Pra ela comer um pouco Agora eu volto lá Alguma coisa vai acontecer né Certeza 90 metros A Yurito A Yurito não né A Yuriko vai estar desmaiada Não sei Mas fulgados Essa história de Ela ter um caso Que o nosso pai Eu tenho certeza É por isso que ela tem Tanto carinho Pela gente Apesar que não tem nada a ver né Ela pode simplesmente Ter cuidado da gente Isso já Já cria carinho e amor Não tem nada a ver Não precisa ser mãe do pai né Yuriko O cavalo dela sumiu Ela foi embora Cacilda Yuriko O que que ela tá Ela tá doida Eu acho que ela tá com Alzheimer Só pode Tá com problema Ela tá com algum problema Fulgados Tá delirando Esquecendo as coisas Eu tenho quase certeza Que é isso Enfim Tá pra cá Ela veio pra cá As pegadas estão aqui ainda Vamos prosseguir Tô seguindo o caminho É por aqui mesmo Aonde que ela foi Eu posso tá viajando também É uma teoria Isso que eu tô falando Que ela tinha um caso Com o pai do Jim Tá legal Vamos lá Siga os rastros do cavalo Tô vendo aqui os rastros ainda Tô indo a pé mesmo Aonde que ela foi Opa Ali, ali, ali Já vi O cavalo dela tá aqui Ela deve estar perto Caramba, olha só Ela viu essa cena aqui Nada agradável Oh Vamos ver aqui Rastros Tá, nessa direção Ela entrou na floresta de bambu Mas que Que coisa Yuriko Cadê Cadê você, Yuriko Cacilda Fulgados Opa, mais rastros Que caramba Aonde que ela foi Parar aqui Senhora louca Coitada Ela não tá bem mesmo Será que ela tomou Veneno Não sei Opa, tem uma estátua ali Tem mais rastros aqui Tá indo pra onde Tá indo pra onde os rastros Seguindo na mesma direção Vamos ver Vamos ver É Pra cada direção mesmo Olha só uma estátua no meio da água Que legal, né Oh, oh É ela Cacilda Que diabo tá acontecendo com você, mulher Ela realmente tá Você ia Tá Eu vi minha mãe Ela acenou Mas continuou andando Daí foi atrás dela Vamos pra casa Não Minha mãe Tenho que fazer uma oferenda Não tem não Por favor Por todas as vezes Que fiz o que pediu Venha comigo Quero prestar uma homenagem A minha mãe Caramba, falando assim Até parte o coração Até vontade de chorar Beleza Não vamos então Vamos Vamos lá, Eurico Caramba Olha, ela falou com uma tristeza Uma Gostei, gostei A pessoa que tá fazendo aí A dublagem dela Muito boa Muito boa Ó, deu uma certa emoção em mim aqui Então tá Vamos lá, Eurico Só não Só não Deu uma de louca mais Por favor, tá Tá delirando de fome? Não, não é possível É mais que isso, cara É mais que fome Opa Estamos chegando Então vamos Simbora, Eurico Por favor Só não fique mais Delirante Uou Seu cavalo Tá dando sinal De alguma coisa aí, hein Tem algum predador Por perto Talvez Inimigos Ah, tô vendo E ali na frente Tem um Parece-me Ter um altar Ali mesmo O cavalo dela Não tá gostando Disso não Ah, é mais um cemitério Que foi Um cemitério Olha só Minha família está aqui Opa Grilhos Canoros Mais suprimentos Estamos Saqueando o cemitério Mas beleza Não tem problema E onde que está enterrado A sua mãe Olha só Essa vista Sente-se Com Yurico Caramba Olha Essa cena O que O que O que Na noite Em que me trouxe O pequeno Jim Quando ele estava doente Depois de tudo Aquele tempo Na floresta Depois que já tínhamos Perdido A senhora Sakai Finge que é ele Vai Jim Sim Estou ouvindo Fiz ele beber O remédio Que a minha mãe Me ensinou Ficamos ao lado dele A noite toda Coitada Você segurou A minha mão Lembra disso? Claro Eu lembro Naquela noite Tive tanto medo Fiquei triste Pelo pequeno Jim Mas eu estava Tão feliz Isso me faz Uma pessoa ruim Não Não De forma alguma Quando ele se recuperou Quando você Me ensinou A montar O dia Em que fomos Até o onsen O pôr do sol Era vermelho E intenso Aquilo foi Tá Não Agora Também nem tanto Yuriko Agora eu não quero Saber detalhes Não Tá O melhor dia Da minha vida Caramba Tá Já entendi tudo Hum Hum Ela é praticamente A minha Mãe Segunda mãe Eu me lembro Da guerra Uma tragédia Pra todos os clãs Agora me diga O que você vê Hum Oh Yuriko Não Será Puxa vida Realmente Ela morreu ali Do lado dele Em paz Muito bom Muito bom Que bom que ele fingiu Ser o pai dele Puxa vida Valeu no burro Agora não Agora não Enfim História bem triste Caramba Gostei dessa missão Gostei A arte da visão Sabemos um pouco mais Da história agora E o que aconteceu Opa Ponto de técnica recebido Cara Que jogo maravilhoso É esse Lembrança da Yuriko Amulete de longo alcance Vamos dar uma olhada Aqui Quantos amuletos Eu posso carregar Bem-estar Recebo adicional Depois eu preciso dar uma olhada Aqui né Faz tempo que a gente não mexe nos amuletos Expandir detalhes Ah Olha só Dá pra gente ver tudo certinho Aqui Mas depois a gente termina de ver Peço perdão Falgados Acabei de dar um arrotinho Aqui Não sei se vocês ouviram É que eu almocei Faz pouco tempo Chapéu de palha do arqueiro O preferido dos arqueiros habilidosos Legal Bom É a vida que segue Vamos lá Caramba Que história legal foi essa Triste Uma missão bem triste Mas legal E essa E essa imagem aqui Não é essa imagem Sinceramente Eu vou até voltar lá pra cima Pra tirar algumas fotos Antes da gente prosseguir Falgados Pronto Tirei algumas fotos Pra postar no Instagram Etc e tal Se eu não me engano Tem coisa pra fazer aqui Eu apertei o mapa Né Olha só Aí tem Um local de santuário E também tem aquelas termas O Onsen né Que a gente Foi e acabou não entrando Ainda bem Ainda bem Imagina Ficar nu Na presença da Da Eurico Sacanagem Aqui Não tem nada Nós vamos pegar Alguma coisa Algum amuleto Vamos ver se é por aqui Mesmo Isso é Vamos lá Vai lá Isso garoto Boa Você consegue Andar nessa corda? Consegue Pô Ô louco Ah Olha só Ih E agora Ali Caramba Esse tá difícil Esse tá bem Maracroft mesmo Vambora Vambora Olha só Fulgados Eu já falei pra vocês Que eu tô amando Esse jogo Sinceramente Uma missão Essa missão Mexeu comigo Geralmente Eu não tenho Esses negócios Em jogo não O jogo não me deixa Emocionado Nada Mas o jeito Que ela falou Aquela hora Que ela tava Deitada Eu não sei Por que Meio que Deu Puxou as Cordinhas Do coração Ali Caramba Quase Cacilda Enfim Vamos prosseguir Vamos lá Batman Uhul Beleza Vamos Pular na corda Ó Tem um passo amarelo Ali Ô José Espera a gente aí Espera a gente José Que eu tenho uma coisa Pra fazer aqui Antes Tá Não tem como Eu te seguir Agora não Caramba E aonde que eu vou Aqui agora É aqui Ah Vamo Vamo lá Jim Vamo lá Que a gente consegue Não Ó Ó Ó Tá E eu caí aonde Uh Tem uma madeira de techo Aqui Tá bom Eu não sei se eu tô Fazendo certo Mas enfim Tá Aonde que a gente foi Eu só sei que eu caí Será que aqui é o caminho certo Eu não sei Eu tô com medo de andar nessa corda aqui Porque tem a impressão que ele não vai pular nela Tá E aqui A gente desce um pouco mais Opa Tem algumas coisas pra pegar aqui Calma lá pássaro Eu acho que eu tô indo no local que você quer que eu vá Hum Vamo lá Eu tô achando que a gente tá voltando pra baixo Mas enfim né Tem como eu pular Não Não tem como pular em lugar nenhum Opa Tem coisa aqui Tem coisa aqui Calma lá Isso Vamo ver Será que eu tô no caminho certo Eu não faço a mínima ideia De verdade Fulgados Vamo Isso garoto Boa Flores Cacido Que caminho é esse que a gente tá fazendo Vamo lá Pai Jim Olha só O receio que eu tô de pia Vai Isso Pisa 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 na corda Isso Muito bom Caramba Que equilíbrio que você tem meu cara Vamo Vai A próxima aqui A outra Isso Pra esquerda Sobe Pega aqui essa flor Eu quero ver Eu quero ver depois Como a gente vai fazer Pra sair daqui Mas tudo bem Aqui é longe Mais uma Mais uma Beleza Jim Vamo lá Mas olha só O trovão lá Lá atrás Que coisa mais maravilhosa A natureza Isso garoto Boa Muito bom Vamo prosseguir Agora a gente vai ter que pular ali naquela flor Caracoles Uhul Caramba Até essas partes eu acho legal Vamo lá Jim Craft Uhul Beleza Mais uma Muito bom Meu Deus Aonde a gente tá indo Uou Quase que eu caio aqui agora Não tinha visto que tinha uma Um buraco aqui Olha eu realmente não sei onde a gente tá indo Cacilda Chegamos no pico No pico da montanha Flores E a vista daqui É magnífica né Magnífica mesmo Opa Chegamos Muito bom Uhul Até que enfim Tá E aí cadê Honrar o santuário Ah Ah Hum Olha só Mas que beleza Que bela cena né Caramba E o pássaro amarelo voando Ali em volta da gente ainda O José É José Você quer que a gente pule da montanha né Pra ir onde você quer né É Pode deixar Eu vou fazer isso sim Amuleto de Rory Namikoto Vamo ver Permanece escondido ao assassinar inimigos Na grama alta Isso é bom Quais são os amuletos que a gente tá usando Recupera lentamente a vida fora de combate Isso daqui é Matar inimigos e restaura uma quantidade moderada de vida Hum Tem como a gente colocar aquele amuleto aqui Não Não tem Eu acho que é melhor a gente fazer isso aqui né Recupera lentamente a vida fora de combate Vamo colocar isso daqui então Pra manter esse escondido ao assassinar inimigos na grama alta Beleza Tá muito bom Então agora a nossa vida não sobe lentamente fora de combate tá E uma madeira de charão Enfim Bom agora a gente tem que tomar um banho lá né Fazer o que Fonte termal pra subir aí a nossa vida Eu saio daqui como agora Se eu não me engano tem um caminho aqui né Olha Por aqui quem sabe Tem algum lugar pra gente ter Tem um teletransporte né Que fala assim Ah você não quer ir embora É aqui eu acho Não Tem em algum lugar Em algum lugar tem Olha só Que vista excelente Imagina você ter uma casa numa montanha dessa Lógico que é difícil você se locomover e tal E conseguir alimentos Mas Tem mais coisa aqui ainda ó Tem alguma planta ali em cima que tá Brilhando Deve ser uma planta importante Vamos ver Madeira de charão Uh Beleza Tá agora eu acho que eu posso ir embora né Como que a gente faz pra ir embora então Sem ter que voltar pelo mesmo caminho Teletransportar é isso A gente pode teletransportar né Eu acho que é mais fácil Podemos teletransportar pra cá Podemos poxa vida Chegamos aqui Ai fazer o que né Vamos ter que entrar né Jin Jin você tem como usar uma tanga Uma vez na sua vida só cara Só uma vez por favor Vai Vamos Jin Usa Usa uma tanga Todo mundo usa uma tanga Seja Seja uma pessoa decente cara Que isso Refletir sobre Meu tio está mudado Os invasores mongóis Realmente meu tio está mudado Vamos nessa Ele está bem diferente A guerra o envelheceu Nunca notei antes Pois é Eu acho que coisas Irão acontecer Vida máxima aumentada Muito bom Corta a câmera agora Não precisa mostrar a nada Caramba jogo Não faça isso com a gente Cara Filha da mãe Bom Eu estava olhando aqui no mapa Tem um lugar que a gente descobriu Certo Isso aqui a gente descobriu também Vila de Omi Ó E tem um ponto não descoberto Vamos fazer o seguinte Tem um haiku aqui Para a gente ganhar uma bandana do renascimento Não concluído E eu encontrei isso aqui A gente passou por esse lugar Eu não lembro agora A gente vai voltar aqui na Vila de Omi também Para ver esse local não descoberto Tá Antes da gente prosseguir Voltar Lá para Para o sul né Para fazer o que Que a gente tem que fazer Vamos então fazer o haiku de Jikubara Ah Chegamos aqui Com o poor haiku Vamos lá É uma bandana nova Quem sabe não é uma bandana legal Do renascimento Refletir sobre o renascimento Tá legal Vamos refletir então Ah Numa jornada Temos Ao vento Luta Cadê tem mais Geralmente tem três Aqui eu só tô vendo dois Tá escondido em algum lugar A outra Ah Aqui ó Olhe para trás Não Não gostei dessa Numa jornada Numa jornada Agradável refúgio Vamos ver Armadura rubra Ah Ah ali Na ponta da árvore Numa jornada Sente Sobre o véu do ouro Gostei Gostei Sobre o véu do ouro Uau Duas folhinhas Lava teu medo Opa Lava teu medo Legal Sobre o véu do ouro Lava teu medo O limpa tua dor Não Lava teu medo É mais legal Repõe a perda Não Lava teu medo Muito mais legal Poxa vida Gostei desse haiku Numa jornada Numa jornada Sente Sobre o véu do ouro Sente Sobre o véu do ouro Lava teu medo Lava teu medo Muito bom Cara Muito bom Melhor haiku que a gente fez até agora Bandana do renascimento Vamos ver essa bandana De como que é Oh Ah não Agora Caramba Olha que bandana legal Tem o mesmo símbolo Não Muito melhor que isso daqui Elmo do clã Sakai Tá Essa aqui mesmo Essa é a nossa Nosso novo elmo Caramba Folgados Que bandana legal Agora tá top Agora tá top demais Bom vamos então agora viajar pra cá Vida de homem Pra gente ver que local é esse Não descoberto Tá tão perto Olha a gente teletransportou pra cá E a gente não tá muito longe não 60 metros Será que é dentro da nossa casa Falando nisso a gente nem explorou muito dentro da nossa casa Infelizmente a Iuriko não existe mais Muito triste E essa bandana Muito legal Cara que bandana Da hora Desafio de bambu Poxa vida Aqui na minha própria casa Cortaram bambu Vamos lá Esse tem que ser fácil Entrar na minha casa Poxa vida Bola bola triângulo Beleza Oh Bola bola triângulo L1 Bola bola triângulo L1 Errei Haha Droxa Então vai Bola bola triângulo L1 Ah Filha da mãe Beleza Bola bola triângulo L1 Tá Isso aqui vai ser difícil Foi Uhul Foi meio que na cagada Meio que na cagada Mas enfim Desafios de bambu Por aumentar a determinação Mais dois Deixa eu dar uma olhada aqui na minha casa Primeiro vamos ver o que nós temos aqui Abrir Tem alguém morando aqui Cadê aquele cara Será que eu tenho que dar as notícias pra ele As más notícias Que infelizmente aí Opa Suprimentos Que a Iuriko infelizmente faleceu Poxa vida Não Tem segundo andar a casa Não É uma casa grande Mas no mesmo andar Registros O que é isso Ah era pra segurar Opa Vamos segurar Ouvidos moucos O Lord Sakai Nos instruiu a deixar a vila Em busca de refúgio Mostério de homem Mas os portões estão fechados E ninguém responde nossos chamados É como se estivesse Abandonado o lugar Mas a noite Ouço sussurros Por sobre os muros Orações São monges Interessante Aqui tá cozinha Alguma coisa pra comer Ó Não tem mais o que fazer aqui Né Isso aqui então não é minha casa É um templo Não sei agora Não entendi muito bem Opa Tem alguma coisa aqui no No poço Não Bom Beleza Terminamos por aqui então Agora nós vamos Fazer o que folgados Nós vamos primeiramente Viajar pra uma Concluída Tá Eu quero ver aqui Fabricante de arcos Eu quero ver um local Que tenha Armeiro Pra gente melhorar as coisas Pra ter um armeiro aqui E daí a gente vai fazer Essa missão aqui ó Perdida no mar É isso mesmo Então vamos Teletransportar pra cá já Viagem rápida Chegamos aqui Eu nunca sei onde é o armeiro Né Vamos ver O mercador O que você tem aqui meu caro Cosméticos novos para o arco Interessante Não interessa muito não Vai demorar tanto assim Pra carregar meu caro Vamos lá Carregue Eu quero ver aqui o roxo Não Roxo com branco e preto Não Não gostei muito não É Na minha praia não meu caro Tintas da armadura Ah Vamos ver aqui ó Armadura de Tadayori Olha só Tô parecendo um Power Ranger Go Go Power Não Senão o Youtube vai desmonetizar Traje de Ronin Armadura A minha infelizmente não tem Tem duas cores Só que eu não Concluo as seis espadas do Kogiro Para dizer Seis espadas do Kogiro Não tem como a gente modificar Temos que concluir alguma coisa Aparentemente Chapéus Possui Possui Não precisamos de chapéu Kits de espadas Será que a gente tem que comprar todos? Será que é isso que significa concluir? Eu realmente não sei Se vocês sabem Coloquem nos comentários Será que a gente tem que A gente tem que comprar Todas as espadas? Bom Novamente Eu não sei onde é o armeiro Vamos conferir por aqui O que aparece Opa Já estou vendo o caçador O armeiro fica aonde? Vamos ver o caçador O que tem de interessante para a gente Não Vamos no armeiro primeiro Vai que eu gasto alguma coisa aqui Depois eu não consigo melhorar a espada Não Não está para cá não Essa cidade é grande Para Cacilda Armeiro Cadê você? Caramba É só ver uma forja Não está vendo Deu uma forja Aqui Cacilda Vamos perambular por aqui Não é possível Ah Só se estiver para lá Ou para cá Quem sabe É para aparecer o ícone Para a gente aqui Ah Achamos Ah Você é Você melhora a nossa armadura Ah não Eu queria Viemos no local errado Folgados Quem que melhora a nossa espada mesmo? Eu não lembro Não lembro Eu vou procurar no mapa agora Viemos na cidade aqui Onde está o Taka Né É o ferreiro que a gente quer Não o armeiro Olha só É esse ferreiro aqui Tranquilo Vamos lá Cata na Sakai Mate os inimigos mais rapidamente Vamos melhorá-la Não muda muita aparência dela né Vamos ver o último nível Não muda muita coisa parece Enfim Então tá O dano vai aumentar um pouco mais Adquirir Claro Mais afiada que nunca Lamento Mas você não tem o bastante Para pagar o trabalho Pois é Não tem o ferro suficiente mesmo Que tristeza não Tanto do Sakai Os suprimentos não tem ferro Isso daqui na verdade É para a gente matar os inimigos Tem velocidade e furtividade Assassine os inimigos mais rapidamente Mais silenciosamente Interessante Olha só Muito bom Também só que a gente não tem ferro Se eu não me engano Tem como comprar ferro por aqui De De algum mercador Tem mercador nessa cidade? Vamos só confirmar aqui Tem mercador Tem armeira também Só preciso descobrir onde é Vamos ver Opa já vi Se eu não me engano O mercador vende Cara É Ferro Vamos ver quanto que custa né Eu preciso de muito ferro Não Não é ele que vende não É o É o É o O caçador é o outro tipo Não sei Oh tem alguém com balão de diálogo Aqui do nada E aí Tranquilo? O que que tá acontecendo? Muitos dizem que é um mito Mas os capas são reais Capas? Os capas? Hum Foram vistos perto de uma cabana de pesca em Akashima Sério? Caramba Ou homens Provavelmente homens Mas a gente verifica né Muito obrigado meu caro Muito obrigado Ah Tá o O mercador tá ali Eu preciso saber aonde tá agora A armeira Eu acho que é a armeira que vende Ferro Já não sei mais Aonde que tá essa armeira Eu não tô vendo por aqui Vamos procurar Ah Achei aqui o local Folgados Achamos a armeira Vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa armadura Tranquila Vamos ver Ah viajante Clã Sakai Será que a gente consegue? Opa Conseguimos Grande aumento do dano corpo a corpo Vamos aumentar ainda mais o nosso dano agora Adquirir É uma proteção melhor Uou Olha só o elmo Caramba Até que o elmo tá legal Adquirido A gente consegue pegar esse daqui também Ah Folgados Vamos pegar esse aqui também Caramba Gastamos dinheiro pra Cacilda Pra Cacilda Olha só Até Hum Será que eu deixo esse elmo Ah não Dura que esse elmo tem chifre Caramba Isso me traz algumas lembranças aí de Skyrim Mas essa agora tá legal hein Folgados Cacilda A gente nem Será que Será que a Iuna A Iuna já Pôs uns chifres na gente Não é possível A gente nem tá junto ainda E tem um pássaro amarelo aqui também Aonde que esse pássaro vai levar a gente Caramba Mas olha só Agora a gente aumentou o dano Com a espada Com a armadura E aumentamos a nossa vida também Que beleza Vamos ver onde que esse pássaro vai levar a gente O que foi José? Onde que você vai levar a gente cara? Eu acho que a gente não tem dinheiro pra mais nada no momento Então Enfim né Vamos ver Aonde que ele tá levando Ele sempre leva a gente pra cá E eu não faço a mínima ideia Por que que ele traz a gente aqui ó Ele traz a gente aqui Ele senta no chão Filha da mãe Vou matar você José Vem cá Tá fazendo a gente perder tempo Ele tá zoando com a nossa cara né É pra rastejar aqui embaixo? Não tem nada aqui embaixo ó Tinha alguns suprimentos ali Mas não é o suficiente Pra ele trazer a gente aqui Ele sempre traz a gente aqui Eu não sei por que Sempre Seria uma honra trabalhar na sua lâmina senhor Tem como falar com alguém? Tem alguma coisa dentro dessa casa Que eu não tô vendo Poxa vida Eu gostei do elmo Mas eu acho que eu quero mexer aqui Eu não sei se eu vou deixar o elmo Folgado esse traje Olha só Até a máscara Ficou diferente Oh agora sim hein Meia máscara do Sakai Caramba Deixa eu dar uma olhadinha agora Se a gente trocar o elmo Vamos ver Elmo superior Olha Esse elmo Esse elmo é mais legal que esse daqui ó Pra ser sincero Vamos ver o chapéu que a gente ganhou Que coisa nojenta Cadê aquela bandana? Bandana do renascimento Vamos ver Vamos colocar a bandana pra ver A gente coloca A máscara inteira E aí O que vocês acharam folgados? Hum O duro é que combinou o elmo né O duro é que combinou o elmo Então tá Elmo do clã Sakai Excelente Mas ó Esse elmo aqui é legal Agora ó Do clã samurai Vamos mostrar aqui ó Eu achei feio É feio demais Então tá Vamos usar aqui a armadura do elmo Do clã Sakai Excelente E vamos usar também A meia máscara É isso mesmo Somos um samurai de verdade agora Olha só Tá Gostei Vamos prosseguir Né Gostei bastante Eu vi aqui no mapa folgado Que tem um lugar que a gente Descobriu que é o santuário da montanha sinuosa Só que a gente não fez Eu acho que quando a gente foi tentar fazer Disse que a gente não tinha o equipamento necessário Pra fazer Que eu acho que é o gancho né Nós precisamos do gancho Então agora a gente consegue Então vamos fazer aquilo lá A gente vai fazer esse daqui Nós já fizemos esse daqui também Farol de Tsutsu Não concluído também Caramba Tem um monte de coisa não concluída aqui Repouso de Shinigori De Shigenori Ó Tá escrito não concluído Isso daqui Tá não concluído também? Não Ó Então a gente faz esse daqui Este daqui E daí a gente desce Pra fazer essa daqui Ó Quem sabe a gente não Acabe com esse acampamento No caminho também Tá Então vamos fazer o seguinte Viagem rápida pra cá No santuário da montanha Sinuosa Chegamos aqui folgados Eu não tô gostando Dessa meia máscara não Viu Eu tô achando que eu vou trocar Porque aquela outra máscara Ela é Digamos assim Mais Abedrontadora né Olha só Mal dá pra ver a minha A minha Na verdade não dá pra ver a minha cara Né É como se eu fosse um fantasma mesmo A pessoa morre vendo Essa coisa bizarra E horrenda né Causa pesadelos Nos nossos inimigos Bom Vamos lá Eu consigo Opa Temos aqui um local Vamos ver Ah Agora se a gente consegue Será Vamos ver Tá falando que não foi concluído Folgados Simbora Simbora Caramba Mas essa armadura Tá bem legal Tá bem legal Eu prefiro ainda De fantasma Que tá na capa do jogo Mas essa é bem legal Achei que fosse uma escada Isso aqui Tem como a gente subir por aqui Caramba Quase que eu achei que dava Bom Tem vários bambus Suprimentos Tem um acampamento lá embaixo Flores Tá Ah Aqui ó Tutsu Só falta a gente já ter feito aqui Tomara que não né Eu não tô lembrado pelo menos É bem familiar Mas Vamos lá Ae garoto Boa Aqui E Beleza Vamos descer Isso Isso Pega o linho Tem mais flores Opa A gente tem que se espremer ali Tô achando que a gente tá descendo Eu não sei agora Enfim Caramba Aqui tá bem apertado Uh Ahm Opa Uhul Caramba Quase que a gente cai Quase que a gente cai Tem mais aqui É A gente desce pra descer A gente desce pra descer Não desce pra subir Depois sobe pra descer É um caminho meio bizarro Mas a gente acaba chegando lá no final das contas Né Hum Já vi ali Tá O que que vocês acham folgados Deixa o elmo Ou coloca a bandana Coloca aí nos comentários Tá O que que a gente faz Ou a gente volta Na verdade dá pra trocar Inclusive até O equipamento é o mesmo Olha só O traje Certo Só que Cadê Aprimoramentos Mas não dá pra mudar Olha lá Alterar a aparência da armadura Olha só A gente pode alterar Pra aquela outra Entendeu Dá pra ir mudando Ó Interessante Então vocês decidam aí Tá Vou deixar vocês decidirem Qual armadura nós iremos usar Se é a primeira versão dela É O bônus de dano E etc e tal Continua Tá É só a aparência Que vai mudar mesmo Tá Em direção ao próximo local Vamos lá Uh Ah Tô vendo ó É lá em cima Tá A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá É por aqui mesmo Vamos lá Agora a gente vai ter que usar o gancho Caramba Esse gancho é muito bom mesmo Excelente Isso Pega aqui Beleza O gancho aqui Uhul É nóis Pula E usa o gancho Vamos lá A gente tá bem Lara Croft agora né Lara Croft com Batman Enfim Entre outros E Homem-Aranha também Uma misturança Completa Aqui não tem nada Opa Chegamos Bom Tava falando que não Tava concluído né Vamos ver se não tava mesmo Honrar o santuário Não mesmo Excelente Ah Hum Olha só Mas que bela vista Daí tem o farol de Tsutsu Que falou que não tá concluído Eu não entendi O farol de Tsutsu A gente não foi lá Eu não sei Vou botar ele transportar pra lá Não custa nada O que a gente vai pegar A gente vai pegar uma coisa importante aqui Amuleto de Amuleto de Izanig Izanagi Deixa eu ver o que que é isso Acertar um alvo na cabeça Dá uma chance de 40% De recuperar uma flecha Olha Muito bom Mas a gente não usa muito o arco e flecha Né Enfim Agora se eu não me engano Dá pra gente Opa Tem alguma coisa aqui atrás Ah Bambu Se eu não me engano Dá pra gente teletransportar daqui Através de alguma coisa Ah Aqui ó Sairo do santuário Mas a gente vai teletransportar rapidamente Pra outro lugar Tsutsu Não concluído Pouco aumento da lenda Enfim Vamos ver o que que tem nesse farol Chegamos aqui Tá tudo bem vazio Continua falando que não tá concluído Será que Isso daqui é tipo masmorra A gente digamos assim Limpou uma vez E daí Ela reseta Em um certo período de tempo É isso Vamos ver aqui os lugares Que a gente já limpou antigamente Não ó Aqui tá tudo certo Opa E aqui Templo dourado Não ó Continua concluído Realmente não sei porque Aqui não tá concluído Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Deixa eu marcar aqui Marca o templo Não Tira o templo Isso Beleza É onde a gente tá Bom vamos subir aqui então pra ver Você chegou ao local rastreado Ah eu acho que a gente tem que simplesmente Ah eu acho que eu sei folgados A gente vai ter que ligar o farol Ligar ou acender o farol né É só isso Acendendo o farol Ah olha só quer ver Falei Pronto agora sim tá concluído A gente já tinha limpado aqui eu acho Não sei Não lembro mais Que haja fogo Ha ha Concluído agora Aumentou nossa lenda Opa temos um ponto de técnica Que eu esqueci de colocar Beleza Ae garoto Vamos lá Técnicas Posturas Vamos colocar aqui ó Realize três ataques perforantes Isso é bom hein O próximo Mais um ponto só Caramba Ó contra espadachins A gente vai tá excelente Depois a gente passa pro escudo Que beleza Tem como pular daqui de cima Usar o nosso gancho aqui nas pontas Opa e essa corda aqui Não tem que descer pela escada mesmo Vamos lá pela escada Então nós iremos descer Uhul Ele desce rapidinho né Ele não enrola tanto igual os outros Os outros personagens de outros jogos Tá Não volta din din Isso garoto Então vamos agora viajar rapidamente Para algum lugar Perto A gente pode viajar rapidamente pra cá só né Da pra cá a gente pode vir aqui Certo Aqui 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 E aqui É isso mesmo Só que nós vamos deixar isso Para um próximo episódio Folgados Já fizemos bastante coisas aleatórias hoje né Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou comenta Dá um gostei Compartilha Pra dar uma força pro canal Se você não é inscrito Se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do like que vocês estão assistindo E até a próxima E por favor folgados Decidam qual armadura nós iremos usar Falou folgados Lararim E até a próxima